aí pelo tom que eu falei dois mil, você já sabe que era dois mil pra mim, não tinha aí eu tinha que comprar passagem me hospedar, etc e tal, eu falei, beleza velho, vou dar uma enrolada aqui, peguei o cartão da sogra tinha um cartão da sogra que eu tava usando no facebook, essa sogra é mara, hein minha sogra é top minha sogra apostou que eu fosse virar o Zuckerberg e te deu o cartão cara, vamos ali, e ela via que tipo assim eu era um cara que não tinha resultado mas eu não tinha preguiça claramente, preguiça aqui passa longe você ia olhar e falar, velho, esse maluco aí é cara vai, raçudo um hora ou outro ele vai eu anotei aqui, você tava falando, eu anotei aqui atrevido e raçudo e abusado, ele não para aí eu falei, beleza amor, acha um voo aí voo com o Renato aqui, assim, assim, assado beleza e aí o Renato me chama pra jantar eu tava nesse nível de você perguntou de movimento financeiro eu tava, tipo assim vamos num lugarzinho rolê vamos no Mac é vamos hot dog não pede vamos beber uísque, não não pede sobremesa, cara cara, é foda essa vida, né você sair pra jantar com alguém a pessoa não poder escolher um vinho caro se não se deu e aquela coisa onde ele foi, eu tenho que ir é e eu tava quebrado e ele não sabia só que detalhe ele tava quebrado e eu não sabia ele gastando pra me impressionar e eu gastando pra acompanhar eu falei, ô, se a gente soubesse a gente conversava ali que coisa, exato a gente conversava na barraquinha ali de cachorro quente de dog tava de boa e nesse evento foi que ele me desafiou porque chegou um cara que já me conhecia e não gostava de mim tá e aí umas conversas fiadas tentando me desqualificar ele falou, tá, mas eu já ouvi muitas pessoas falando de você porque ele tinha perdido um cliente pra mim eu não sabia eu só queria ganhar meu dinheiro eu fiz uma consultoria pra um cara que antes era ele que lançava e mano a copa explodiu foi top foi top e aí eu não sabia e o cara todo armado pra cima de mim eu sem entender nada e eu só falava pro Renato você tem que me falar quem são as pessoas porque acabou de chegar um maluco ali que não gosta de mim ele falou, você tem que me falar o que você anda fazendo pra eu saber quem vai gostar de você ou não como é que eu vou adivinhar que o cara não gosta de você você quer que eu leia a mente chegou uma hora o cara virou pra mim e falou assim tá, mas por que que a sua copy é melhor do que a dos outros porque você vive falando aí ah, copy humanizada tá, mas grandes merdas ser humanizada por que que a sua copy é melhor do que a dos outros eu falei porque ela vende mais certo aí todo mundo olhou assim todo mundo com aquela cara de quem é esse maluco, né quem é quem é esse cara e aí o Renato virou e falou assim caralho moleque tu é muito abusado, velho tu tem dados concretos eu falei, cara resultados dos meus lançamentos antes e depois dos que eu ponho a mão antes e depois ele falou, putz mas lançamento tem muita coisa envolvida então não dá pra falar que foi só você vamos fazer um teste eu falei, qual? ele faz uma copy que eu vou rodar em teste AB a sua e a minha mesmo anúncio mesma página só vai mudar o teu vídeo aí sim você vai poder empinar esse nariz e falar que a tua copy converte mais porque se não vai ser só a sua ousadia eu falei, bicho, de boa eu falei, tá mas e se der certo? eu falei, se der certo eu te contrato ô louco eu preciso só que eu falei se der certo você vai me contratar eu vou ficar teu sócio porque ele tinha me falado eu já tinha entendido e ouvido e perguntado como o Caio falou o que que ele queria ele falou vou te apresentar pra umas pessoas que aí você vai ver o que que é ROI de verdade porque se você muda a conversão de um cara que tá jogando grande em meio por cento em um por cento é muita grana então você precisa jogar com quem tá jogando grande e na minha cabeça ele tava jogando grande então quando ele falou que se der certo a gente ia fazer negócio ele ia me contratar eu pensei não a gente vira sócio e aí